e olha só que legal é tá quanto oitenta e será que funciona né tá lacrado tá lacrado não vai saber né só esse daqui que eu abri que eu ia pegar para mim funcionou é mas aí a gente fechou esse aqui é corrida ou é esse daqui é o não é isso não minto perdão a maioria de corrida né a maioria de corrida se pegar uns bichinhos ratinho vai junto nele tem outros jogos que esse daqui atrás atrás vira ele tem um jogo mais jogos atrás que só eu é isso aqui que eu não lançava rapaz era era quando eu vi isso aqui na mão dos outros era mesmo tava vendo um ps5 hoje um jogo é que não tinha né é isso aqui nossa tinha uns que eram os carrinhos que eu não era doido para ter um negócio aquele eu via nos outros meninos brincando mas barulho né faz eram anos carrinho né é o que eu ouvia mais eram os de carrinhos é e era o maior caro isso aqui e eu só oitenta reais tá pedindo né alguém quiser aqui cadê o contato deixar o pessoal vai que alguém queira aqui aqui ó você não sabe pedir lá no Instagram no Facebook né como é o Facebook tá lá Diego Laika ou Jesse Morana Diego Laika Diego Licam Diego Licam ou Jesse Morana ou Jéssica Morana gente é só ir no Facebook você encontrar eles lá tem a lojinha lá e faz live também é só que da hora e tá montando a barra a banca aí né Pessoal o arraio só isso aqui ó dos bananas de pijama o que é legal também e é da época dos bananas de pijama é da época dos bananas de pijama agora que eu não gostava muito é do Teletubbies o Teletubbies era ruim demais né e eles fazia assim né aí saia se rebolando na grama né ou o desenho ruim da porra ele veio pra criança mesmo aquilo ali né ah eu gostava você gostava eu assistia porque não tinha outra coisa não no horário nem demorava pra caramba mas era o que mais demorava eu achava eles meio siníssimos só ele era meio sombrio né eu também achava parecidos alienígenas aí ele saia da casa que tava rebolando né eu assistia muito aqui daí eu assisti esperando os próximos desenhos porque eu não gostava não os bananas de pijama era bem mais divertido eu achava é isso daí pessoal feira do rolo de São Bernardo do Campo a feira acontece todo domingo a partir das 5 horas da manhã se quiser saber o endereço aí deixa sempre na descrição do vídeo tá se não for inscrito nosso canal pode estar se inscrevendo e compartilhando nos nossos vídeos a gente agradece tá olha só que legal nostalgia né antiguidade tá quantos Xbox aqui é a tudo no estado tudo para peça aí ó 50 reais ah caramba tanto aí ó PS2 tem ali ó o telejogozinho ali ó o perimpeno velho tem doir mas aqui é paralelo né é isso aí é só que o meu roda paralelo o meu led bloqueado é o meu led bloqueado eu não gosto muito de botar não porque estraga o leitor né força né força muito olha o Quest aqui ó do PSP né é o Quest é daora olha aí Quest é um jogo bom é com Hot Wheels legal olha esse boneco aqui ó tô lembrado do nome dele sabe o nome desse boneco eu esqueci mas ele é bem famoso eu esqueci eita olha aqui ó o sono né é olha isso aqui agora isso aqui é antigo é se ele é esse aqui eu nunca tive visto não o modelo mais tradicional é aquele branquinho tem uns que é maiorzinho já né é acho que é menorzinho esse aqui é aquele que é mais famoso né o branquinho olha o motorola é isso aqui ó nossa 2000 é 2000 os caras usavam isso aqui ó ainda né usava ele era mais moderno ainda que o o do que o 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 da o 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 Apocalipse né? Olha só o facão aí, olha só, até um canhão aqui galera, olha essa aqui ó, falou obrigado viu, deixa eu ver se não tá empenado, que a maioria fica empenado né? Ah não, esse aqui tá, tá novinho, só a capinha que tá meio esquisita né? Isso aqui é uma música né? Quanto que é o disco? Esse aí é só efeite mesmo, esse aí eu vou levar pra você tem a vitrola? Tenho. Mas você pegou aqui ou trouxe o carro? Esse do rock também? Isso. Da hora esse aqui. Já que você não vai vender, você pagou quanto nele? R$ 5,00. Ixi, barato aí, bom. Legal, os dois? Eu tenho o do Arnold Schwarzenegger, 5 em cada, aí eu tenho o do Roger Rabbit. Pra quem tem a vitrola é da hora mesmo. É, ele não faz tempo que não vai, né? Olha aí manacão, tá se escondendo? Tá sendo procurado? Ixi Maria, e aí meu filho, beleza? Boa né? Não tá mais na feira lá não, pô? É, não dá dando pra cansativo, né? Tá dando não. É, pô, na feira tá da hora, tô montando e sábado eu tô lá. Tá lá? Tô lá. Não, isso aí tem que... Tá me perguntando de você lá. Tá meio cansativo, pô. O que que aconteceu com o Roberto? Aqui tem sábado que eu tô trabalhando aí, tô ficando cansativo aí, mas eu vou lá depois. Ah, esse daqui? Tá no 2004. Tem sábado que eu trabalho, aí não dá pra ir, não. O Pirata é um CD só, o original é quatro CD. Esse é quatro CD. Esse é o originalzão, né? Esse é o original. Tem um Pirata lá, o Pirata é um só. Aí dentro do Pirata, você troca a linguagem dele, tem um crack, você joga, aí fica português. Nossa. Não, ele funciona nesse... Vai levar? Funciona aqui o simulador, ele vai lá pra gente fazer, né? Se eu filmar a minha banca, vai pra você mudar. Eita, rapaz. E aí, bro? Esse é paralelo, eu acho, né? É, acho que é por causa do plástico, você percebe, ó. É. O plástico é mais... E o original, ele não, 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 não fica... Não solta a tinta. Não solta a tinta, não. Pode ser que solta, mas é muito difícil. É. Se você raspar, mano. É. Não sai, não. Não sai, não. Olha aí, um daquelas fitinhas lá. É. Tem que jogar, né? Várias jogos em um. É. Vê que jogos que tem aí, vira aí. Tem um monte. Tem um monte. É oitenta e dois em um. Tem um jogo bacana aí. Olha essa filmadora aqui, velho. Essa aqui é antiga. Boa nação, velho. Cdês original. Cd, dvd. Não vai passar lá do outro lado, velho. É. 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 Vem cá, pô. Do lado que você quer, velho. Vem cá, não. Quero que você firme a minha barracada, o negócio. De novo? Não. É pra você pôr assim, ó. Compre na banca do Chicão. Essa aí compra os piques ou cartão, ó. Ixi, moleque. Olha esse som aí, velho. Boa nação, né, que fazia um somzinho diferente, né? É. Diferente. Veio esse Snoopy aí. Veio esse Snoopy aí, ó. Veio cheio de onda, velho. Cheio de onda, né? Ele é o alho? Ele é o alho? Está ganhando. Eita bicho feio da gota. É um iguana, né? É um iguana, né? É um gremlin. Ele não assistiu assim, não? Os gremlin? Não, mas ele é um iguana, né? Como se fosse isso. É um antigo, os gremlin. Isso é iguana, é? É um iguana, é um gremlin, cara. Parecido com a iguana. Olha aí. Parecido, ó. Só tem esse. Só tem esse. É antigo isso aqui? Já estão nos anos 80. Nunca assisti, não, pô. Mas isso aí é a bruxa do... É. Isso aí estava passando na televisão. É só do seu tempo, Roberto, isso aí. Não, eu nunca assisti, não. É. Eu nunca nem vi. Eu nunca nem vi. Eu nasci ainda, não. Você gosta de... Você é dessa época aqui, né? Esses caras de cuequinha na televisão, né? Do Freud, né? Ele nasceu nessa época, né? Eu assistia esses caras, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu assisti a descontar com o irmão, eu estava brigando com ele. Eu nunca queimando. Olha aí, ó. Ele estava lutando para a cama, quebrando para lutando assim. Eu estou com o irmão. Eu estou com o irmão. E esse bicho todo do molenga aqui, hein? Ele está por cima. Olha o molenguinha. Fala para ele ter época de machucar, ó. Ele tem hora mesmo. Olha, o bicho tem um olho bonito, hein? Ele está só por cima. Por cima. Olha aqui, ó. Um soldado aqui do... Ih, esse aqui é o soldado da rainha, hein? Olha aí, ó. É. Da hora. É um escocês, né? É. É que essa roupa aqui é da Escócia. Tocadão de gaita. Tem a gaita, né? Olha aí, o tartaruga lindo. R$140. 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 Só coisa legal aqui, hein? Agora está mancinha, bicho. Agora está mancinha, bicho. Pode cantifar. Vai me parar e chupar ele. Estou gravando. Está mancinha. Não, não é para que ela não chupar isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Da hora isso aí, hein? Esse Night V. Aqui, ó. É ansiçado. Vamos te gravar o vídeo tudo. É quanto um desse? R$1. É. Esse aí, cara. Esse aí é um impossível. Esse aí é o Chupaca. Tá faltando a espada, né? Diferente a cor, né? Diferente a cor. Sobrou até pro Chupaca. É um Transformer esse carro? Transformer, né? É. Olha, o filme é dez reais. Quatro por dez, né? Quatro por dez. Bora, Albertão, bora que eu quero fazer cheiro hoje. Vamos sair, Albertão. Olha o Frizz aqui, olha o Frizz. Pode ser seu, por apenas duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta o Frizz? É. Olha que bonito. Leva essa porra pra vender lá na feira. Não usa, não é? Não usa, não é? Tem quase tudo, cara. Então, tipo... Cadê o contato? Deixa eu deixar o contato da banca aqui, pessoal. Olha só. Você tem o WhatsApp dos meninos aí, tá? É, o novo número, tá? Eles enviam pro lugar do Brasil aí. É só chamar, tá? Olha aí, ó. Nota aí o WhatsApp deles aí. Eles enviam pro lugar aí. Então, se você quiser, eles estão enviando aí. Não, não pega mais. Não, não pega. Gastou. Esses pequenininhos assim é quanto? Esses daqui? A partir de quanto? Esses do Naruto. Aí eles são cinquenta. Esses daqui? Tem um dos menosinhos. Esses daí pequenininhos são a partir de quatro. Ah, tá. Olha só muito pequeno, galera. Olha só. Bem grande. Olha, essa aqui é a dezoito, é? É, olha ela aí, ó. Essa daqui é que o céu engole ela, né? É a... É, a Lupe sobe ela no dezessete, né? Dezessete. Depois ele sobe, ele... É. É. Pra poder pegar a forma compra, né? Perfeita. É. É. Pra poder pegar a forma compra, né? Sabe? Dezesseis, dezessete. No começo eles são mal pra caramba, né? Eles baixam nos caras tudinho. Depois ele vira do bem e... Ela viu... Ela viu... Ela viu o curirinho e se afastou. Pra achar do curirinho? Hehehehe. Olha... Olha esses daqui, ó. Olha. Esse daqui. Bonito, né, cara? Esse daqui é o... Tinha uns aqui bem estranho aqui, hein? Hã? Tinha umas com as posições bem estranhas aqui, né? Tem ainda elas? Tô com. É, mano. É, ó. É, ó. Esse aqui lá queimou as pernas no sol. É. Hã? 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 É quanto cada bonequinho? Preço variado também, Roberto. É. Essas daqui são a partir de setenta. É? Olha essa aqui. Essas daqui tá sem a base, né? Algumas... Ah, é. Tá faltando a base, né? Peguei o lote sem base. Aí sai mais barato. Sai mais baratinho. Na hora, são bonitas, né? Essas bonequinhas são japonesas, né? Isso. É de anime, né? É de anime ou de hentai. Essas que tem a roupa mais, puxa, mais tipo sexo assim. É hentai. É sexo ali de hentai, né? Ah, tá. É que tem uns animais específicos. É que eu não conheço a maioria. A gente coloca a arte que o animo queima. Eu nunca vi, Fabinho. Não, não é muito. É. Essa aqui é bonita. Essa aqui é muito pra menina também. As meninas, né? Olha os caras colecionam isso aqui também. Os caras? A bonequinha. É, é, é. É uma coleção do João. Ô, João. Precisa pra vender tua coleção, vem. Tá vendendo tua coleção? Tá vendo aí. Até o cara que tá filmando, tá vendo. Essa daqui é a que você tem na primeira. Eu queria ser uma princesa que nem ela. Era? Ele queria ser igual a ela. Entendeu? Essa aqui é linda pra caramba, gente. Pode ser seu, Roberto. Eu tô lá no meio dos Mario lá. É, não combina muito com Mario, não, pô. É, porra. Olha essa daqui, olha. Olha essa daqui, olha. Essa daí, ó. Eu acho que tá. Camalei nessa ali. É, essa daqui é muito bonita mesmo, ó. Olha só. É, essa também é bonita pra caramba. É. É. Legal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Adora. Espírito 130 pra Yuzo. 130. E esse daqui é o...? Esse é o... Esse é o... Pra sair a gente de 4, né? É. Esse aqui é o que? É o Gojeto. É o Gojeto, esse aqui. É o Gojeto, esse aqui. É o Gojeto, esse aqui. É o Gojeto, esse aqui também. Esse é o Gojeto, é. É o Gojeto, é. Da hora. É quanto cada um? Esse aí tá 300. Esse aí, tá 300. esse daqui é o meu nome desse que é o esse é pesado hein caramba e esse daqui tá quanto esse aqui é o tamanho desse boneco é muito bonito táxi 350 250 dois irmãos está perfeito trocamos em cachorrinho também se quiser também olha aí ó e aqui é o liquidificador é para o que é um desse daqui aí quem não tem dinheiro tá quanto 90 esse daqui tá noventa porque esse aqui é mais caro e mais barato aquele dali tem 1.200 watts de potência é mais forte e tá quanto esse daí ele tá saindo que ele já tem um copo do liquidificador e esse esse completo tá 150 barato aí gente ó esse daqui tá saindo quatrocentos reais isso aqui é para fazer o churrasco aí sim hein o pessoal falando no vídeo daqui tá muito obrigado a todos vocês que jogou nosso canal e compartilhou a gente agradece falou e aí